Diariamente, nossos jornalistas que trabalhamos na TV recebemos dezenas de pedidos de ajuda em relação ao cachorro. Seja para encontrar um bichinho desaparecido, seja para doar ou até mesmo para atendimento médico. Recentemente, a Inara me procurou através da internet pedindo ajuda para um cachorro. É uma situação complicada, eu olhei e esqueci. Só que não é de ver que naquele mesmo dia eu fui fazer uma reportagem em Aparecidas de Goiânia e quando eu olhei o mesmo cachorro estava ao meu lado. Achei aquilo muito interessante, mandei foto para a Inara, ela disse que realmente era o cachorro. Então eu fiz um vídeo e mandei para a Sibeli, que é uma amiga dona de uma clínica veterinária. Olha a situação desse cachorro aqui em Aparecidas de Goiânia, uma escola cheia de tumor, cheia de caroço, cheia de buraco no corpo. E assim que eu mandei esse vídeo para a Sibeli, ela pediu para que trouxesse o animal aqui para a clínica. Mas eu estava trabalhando, então a Inara, juntamente com todas as amigas ali do bairro, fizeram uma força tarefa para resgatar o cachorro e então eles trouxeram aqui para a clínica. Nós levantamos uma campanha na internet, mas infelizmente a gente não conseguiu nada. O cachorro está bem, mas precisa fazer uma cirurgia imediatamente. A Inara e a Rosângela estão de lá, na luta, também tentando arrecadar alguma coisa. A gente pede que quem puder ajudar, que nos ajude com a campanha na internet, faça uma doação que seja um real, dois reais, porque de grão em grão a gente vai conseguir esse dinheiro que nós necessitamos. Aqui eles estão chamando ele de pirata, mas descobri na internet que o nome dele é João, tem aproximadamente três anos, foi jogado nas ruas há dois anos pelo dono. Ele precisa fazer então a cirurgia de emergência. Precisa, após o diagnóstico do tipo de tumor, isso é submedida a nodolectomia e uma posterior quimioterapia. Pois é, e só a cirurgia até agora, mil e quatrocentos e cinquenta reais. Esse dinheiro também, nem as meninas e nem nenhuma pessoa que ajudou no resgate tem condições de ajudar. O que a gente está fazendo é aqui mostrando esse caso e pedindo ajuda para você aí de casa. Se você tem um real para ajudar, cinco reais, dez reais, de pouquinho em pouquinho, a gente consegue ajudar. A gente precisa também de um lar temporário, precisa de uma adoção consciente, porque aqui na clínica também vai ter o dia que ele vai ter que sair, né? Vai ter, vai ter que sair depois do tratamento, né? E ele merece um bom adotante, um bom lar aqui com muito amor.